Qual o seu time, amigo? Fala! Fala! Flamengo. Oh, meu Deus de tadinho! Flamengo? Você é flamenguista? O que você tá fazendo com a voz do Botafogo? O pai quer mexer. Ah, tá. E o pai... Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? No meu caso, ou meu filho é cruzeirense, ou ele pode caçar outro lugar pra morar. Brincadeiras à parte, eu acho que o filho deve seguir o pai. Pra eu que sou apaixonado por futebol cruzeirense, eu não consigo imaginar de forma alguma meu filho torcendo pro Atlético Mineiro. Eu imagino que o torcedor do Atlético também tem essa mesma cabeça. Não tem muito o que fazer quando o filho decide torcer dessa forma, que parece que o garoto tá bem decidido a torcer pro Flamengo quando for mais velho. O que resta fazer é tentar educar o filho pra que ele siga o caminho que você tá direcionando ali. Talvez o time não ajude, o Botafogo passou uma fase bem dura durante os últimos anos. Tá vivendo uma fase boa agora, mas dá pra entender. O garotinho tá sendo influenciado pela maioria de flamenguistas que tão vivendo anos de glórias aí nesses últimos anos. Comenta aí se você deixaria seu filho torcer pro rival. Clica aqui no mais e me segue. Tamo junto. Tchau. Tchau.